Se a missão da Prefeitura é prestar serviço à população, não há por que penalizar o contribuinte com duas horas a menos de atendimento. Esse é um dos entendimentos do Ministério Público com relação à intenção do prefeito Sérgio Gnath em adotar o turno único de seis horas na Prefeitura, sob alegação de ser essa uma medida de economia. A promotora Maristela Schneider argumenta que as planilhas do município publicadas no Portal da Transparência não sustentam o argumento de economia de cerca de 80 mil reais em água, luz, telefone, vale-transporte, combustível e horas extras. Quando se produz um ato administrativo, o gestor está realizando um ato e está dizendo que eu estou fazendo isso por esta razão, por esse motivo, esse motivo tem que ser real, concreto e verdadeiro. E a gente está verificando que a criação de um turno único, porque vai haver uma economia, nos nossos dados que nós temos aqui, que está no site da Transparência da Prefeitura, não existe essa economia. Ele não é efetivo. Então essa medida não deve ser adotada. No momento que você abre mão de duas horas de trabalho, que isso custa dinheiro, duas horas de trabalho que o servidor não produz, isso tem um X de valor. Esse valor não bate para fechar as portas e economizar um pouco de água, luz e telefone, o que em 2016 demonstra que pelos dados que não aconteceu essa economia. Não se teve uma redução de gastos. E mesmo que tivesse acontecido, é muito mais caro tu deixar um funcionário parar, um servidor parar ou duas horas, porque as coisas não estão acontecendo por duas horas, a menos de trabalho do servidor público. Esta é a situação. É a dificuldade que vai ter a população do acesso ao serviço, que não vai estar acontecendo nesse horário reduzido. Existem outras medidas, e que se deixe claro, o gestor é o prefeito municipal. A gente não pode dizer como o prefeito vai fazer, como ele vai economizar. A gente tem como fiscalizar a medida pela qual ele está utilizando. Constitucionalmente, a lei prevê outras medidas eficazes que não foram feitas até agora. Não houve esta economia. Não houve esta outra medida de redução de cargos comissionados, de funções gratificadas, de instituir uma política de economia dentro do serviço, uma conscientização de todos. Vamos reduzir telefone, vamos cuidar um pouco com o gasto de luz. Ou outras medidas, opções que a prefeitura fez de gastar com tal situação, XYZ, de repente não havia necessidade. Vamos cortar isso para não precisar reduzir cargo horário de serviço, onde a população acaba sendo prejudicada.